Se te feriram Não tive culpa se caiu Eu não te fiz para sofrer Mas suas decisões levaram A este caminho Os meus olhos de ti nunca se desviaram Mas você insistia em sair das minhas Mas toda vez que fugia você se machucava E eu te buscava no campo ferido Por suas decisões Mas eu nunca te deixei E não vou te deixar Eu sou teu pastor Filho, você não sabe o quanto eu te amo Eu tenho pra você tantos planos Sonhos que você ainda não consegue imaginar Eu sei que está ferido Mas eu não te machuquei Não fuja de mim Sou teu Deus Sou teu pastor O teu amigo E nunca te deixei Não tive culpa se caiu Eu não te fiz para sofrer Mas suas decisões levaram A este caminho Os meus olhos de ti Os meus olhos de ti nunca se desviaram Mas você insistia em sair das minhas Mas toda vez que fugia você se machucava E eu te buscava E eu te buscava no campo ferido Por suas decisões Mas eu nunca te deixei E não vou te deixar Eu sou teu pastor Filho, você não sabe o quanto eu te amo Eu tenho pra você tantos planos Sonhos que você ainda não consegue imaginar Eu sei que está ferido Mas eu não te machuquei Não fuja de mim Sou teu Deus Sou teu pastor O teu amigo E nunca te deixei Nunca te deixei Nunca te deixei, meu filho Filho, você não sabe o quanto eu te amo Eu tenho pra você tantos planos Sonhos que você ainda não consegue imaginar Eu sei que está ferido Mas eu não te machuquei Não fuja de mim Sou teu Deus Sou teu pastor O teu amigo Sou teu Deus Sou teu pastor O teu amigo E nunca te deixei